Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu filho, que veio a esse mundo para levantar os caídos, para colocar aqueles que se sentiam derrotados como vitoriosos. Em nome desse Jesus que veio para devolver a esperança aos que estavam desesperados, desse Jesus que veio para enxugar as lágrimas daqueles que choravam, hoje, Pai, nós te apresentamos cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse programa, que estão nos assistindo e que estão passando por grandes tribulações, irmãos e irmãs que já se sentem sem forças, irmãos e irmãs que talvez já estão pensando em parar, em desistir, e até aqueles que talvez já desistiram, com um sentimento de tristeza, com um sentimento talvez até de derrota em seu coração, esses irmãos chegaram mesmo a pensar e concluir, eu não dou conta. hoje, Senhor, nós te apresentamos cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse programa e que não está dando conta de carregar seu fardo, não está dando conta de carregar essa cruz tão pesada. E mesmo lutando, mesmo se esforçando, mesmo buscando forças onde não encontram, essas pessoas começaram a desanimar. Hoje nós apresentamos ao Senhor os desanimados. apresentamos ao Senhor aqueles que estão perdendo a força de acreditar, pessoas que talvez, por causa de uma situação de doença, por causa de dores, por causa de sofrimentos que passam, já estão perdendo a capacidade de acreditar, acreditar que vai virar cura, acreditar que esse tratamento vai ter um fim, que essa pessoa vai poder celebrar a vitória, celebrar a conquista que tanto pediu, o que tanto esperava. Hoje nós te apresentamos, Senhor, essas pessoas que estão, talvez, lutando para resgatar seu casamento, mas são tantas forças contrárias, e essas pessoas começaram a pensar, não adianta. Eu estou rimando contra a correnteza, eu estou lutando contra forças que são maiores do que eu. Eu tento, eu me esforço, mas quanto mais eu tento, mais o meu casamento se desmorona diante de mim. Nós te apresentamos, Pai, o desânimo, a frustração de cada uma dessas pessoas. Pessoas que talvez já estejam desanimadas de tentar uma aprovação num concurso, ou mesmo na tentativa de tirar sua carteira de habilitação, já foram reprovadas tantas vezes, já gastaram tanto dinheiro que essas pessoas dizem, não, eu não dou conta. Eu vou parar, eu vou desistir, não vou tentar mais, porque já deu. Hoje nós entregamos, Senhor, diante de Ti, essas pessoas que se sentem incapazes. Essas pessoas que chegaram à conclusão, isso não é pra mim, isso eu não dou conta. Isso exige conhecimentos que eu não tenho, isso exige uma paciência que eu não tenho, eu vou desistir. Pessoas que carregam dentro de si, esse sentimento de insuficiência. Nós te apresentamos, cada uma delas, Senhor. Apresentamos essa mulher que não consegue engravidar, já tentou tantas vezes, de tantas formas e está desistindo. Essa pessoa que lutou tanto pra ver seu filho, sua filha formado, seu filho com diploma de curso superior. Mas quanto mais tenta, mais o filho, mais a filha parece querer decepcionar, querer seguir um caminho contrário. Te apresentamos, Pai, todas essas pessoas que estão com seus sonhos paralisados. Talvez por causa de perseguições. Talvez porque alguém se colocou no caminho dessa pessoa e começou a querer atrapalhar. Recebe, Senhor. Recebe a dor. Recebe o choro. Recebe a revolta. Recebe as dúvidas, os questionamentos, por que isso está acontecendo comigo. Recebe, Senhor, até mesmo as críticas, a zombaria que essa pessoa já teve de enfrentar por não estar conseguindo realizar esse projeto, levar adiante esse sonho. Recebe, Senhor. E hoje, fala com esses teus filhos, que estão se sentindo incapazes, que já estão pensando em voltar atrás, que estão se esquecendo da promessa que o Senhor fez. Fala com eles agora, Pai. Eles estão dispostos a te ouvir. Você se sente incapaz e já quis voltar atrás. E já quis voltar atrás. Não imagina o que fiz. Pra que você chegasse aqui. Lembra das promessas que eu fiz. E do lugar que eu te falei. Não podes parar agora. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irá contar. É só uma questão de tempo. Olha o que Deus fala pra você, meu filho. Eu vou abrir. Então comece a preparar. Então comece a preparar. A canção que vai cantar. A canção que vai cantar. Enquanto você me adora. Enquanto você me adora. Filho, eu abro o mar. Eu abro o mar. E essa é a palavra de Deus pra você. Ele vai abrir o mar. Você que sente que as ondas talvez sejam grandes demais. Fortes demais. Você que olha ao seu redor e não vê saída. Você que às vezes fica angustiado por se sentir no fundo de um poço. E você não consegue sair. Você não consegue se sobrepor a essa situação. Você que se sente num túnel. Sem luz. Sem saída. Deus mandou falar pra você. Que Ele está vendo sua luta. Ele está vendo sua dor. E Ele vai tirar você dessa situação. Só precisa de uma coisa. Você não desistir. Você não pode desistir. Você não pode desistir agora, filho. Depois de ter lutado tanto. Depois de ter investido tanto. Depois de ter se doado tanto. Você não pode desistir agora. Ainda que sem forças. Ainda que sem ânimo. Ainda que sem dinheiro. Ainda que sem perspectiva. Você não pode desistir. Porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus quando Ele abre a porta. Ninguém fecha. Deus quando Ele decide abençoar. Ninguém pode amaldiçoar. Talvez todo o seu desânimo. Toda a sua fraqueza. Seja porque você está muito focado nos problemas. No que não deu certo. Na parte ruim da sua história. Mas Deus hoje mandou. Pedir a você. Para olhar o lado bom. Deus mandou pedir para você. Prestar atenção. Nas coisas que acontecem. No sinal que Ele te manda. De que tudo vai dar certo. E que você não vai ser decepcionado. Ele não vai te decepcionar. Porque até hoje. Não existe na história da humanidade. Uma só pessoa. Que tenha depositado em Deus. Toda a sua confiança. E que tenha ficado na mão. Olha filho. As pessoas podem te deixar na mão. A sua família pode te deixar na mão. Os seus amigos. Os seus melhores amigos. Podem te deixar na mão. Mas se tem alguém que nunca vai te deixar na mão. Esse alguém é Deus. Sabe por que Ele não deixa na mão? Porque Ele é o Todo Poderoso. Que cuida dos seus filhos. Ele não deixou Jesus sozinho. Naquela cruz. Ele não deixou José do Egito. Que foi lançado dentro de um poço. Sozinho ali no escuro. Ele não deixou Jonas sozinho ali dentro. Do ventre e do peixe. Ele não deixou Paulo sozinho ali. Na cadeia. Preso amarrado a correntes. Ele não deixou Pedro. Sozinho nos seus momentos de dor. De sofrimento. Se Ele não deixa nenhum dos seus sozinho. Ele também não vai deixar você. Por isso você não pode desistir. E ainda que os seus inimigos. Fiquem falando na sua cabeça. Fiquem tentando colocar que você não vai conseguir. Que você é um derrotado. Que você deve desistir o seu Deus. Através desse Padre que está falando com você. O seu Deus te pede. Não desista. Não entregue os pontos. Não deixe que se apague essa chama da esperança. Que ainda está acesa no seu coração. Lute filho. Lute. Mas lute com a ajuda de Deus. Com a força de Deus. Com a certeza. De que Deus. É todo poderoso. E assim como Ele abriu o mar. Para Moisés passar. Para o povo de Israel passar. Deus também vai abrir o mar na sua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus. Que o mar vai ser aberto. Eu declaro em nome de Jesus. Que luzes vão se acender. Nesse túnel onde você se encontra. Eu declaro em nome de Jesus. Que uma mão vai se estender. Para te tirar do fundo do poço. Eu declaro em nome de Jesus. Que você vai sair dessa situação. Que você vai dar a volta por cima. E que todos os seus inimigos ficarão envergonhados. Porque eles acharam. Que você não ia sobreviver. Mas o seu Deus. Tinha certeza. Que a vitória era sua. Presta atenção nisso. Escuta essa parte da canção. E toma posse. Da palavra de Deus. Para a sua vida. Todos os seus inimigos. Serão confundidos. E saberão que estou contigo. E saberão que estou contigo. Todos os seus inimigos. Serão confundidos. E saberão que estou contigo. E saberão que estou contigo. Escuta agora Deus falando com você. Sei que você vai chegar. No lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar. Então comece a preparar. A canção que vai cantar. A canção que vai cantar. Enquanto você me adora. Enquanto você me adora. Filho, eu abro o mar. Filho, eu abro o mar. Mais uma vez. Sei que você vai chegar. Sei que você vai chegar. No lugar que eu prometi. No lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar, filho. Então comece a preparar. A canção que você vai cantar naquele dia. A canção que vai cantar. Enquanto você me adora. Enquanto você me adora. Filho, eu abro o mar. Filho, eu abro o mar. E agora que você possa abrir seu coração. Para receber essa benção. Essa benção de um Deus que vai abrir o mar. Diante dos seus olhos. E você que achava que não tinha mais saída. Você vai ver a saída. E você que achava que não tinha mais jeito. Você vai ver o jeito. Porque Deus. Nesse momento. Começa a abrir o mar. Diante dos seus olhos. Receba essa benção. E através dessa benção. A força. A esperança. O ânimo. Para lutar. E alcançar a vitória. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém.